Um cantinho violão És amor uma canção Pra fazer feliz A crescer em uma Mundo calma pra pensar E ter tempo pra sognar Lá já me dá vicir O porcovalo O Redentor que me rindo Quero virar sempre assim Com voce per toremia Vi apagando La velha ciama Meio a erra triste Decrescendo o desmundo Eu encontro a voce O conecte O que felicidade é meu Eu encontro a voce O que felicidade é meu Eu encontro a voce Eu encontro a voce Eu encontro a voce Eu encontro a voce O que felicidade é meu Eu encontro a voce 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 A gente se fazia, regraixando-te sombrio, te apagou, relaxando. E eu, a ele, a tristeza, regraixando-te, escondo, e a cantar voce, comecei. Porque a felicidade é o meu, 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 o meu.